Quando tudo está difícil, não é fácil adorar Quando tudo está bem, é fácil cantar O verdadeiro adorador, agora é só adorar Essa luta vai passar, é só adorar É só adorar, é só adorar Quando tudo está difícil, quando tudo está difícil Quando tudo está difícil, quando tudo está difícil Quando tudo está difícil, não é fácil adorar É só adorar que a vitóloga vai chegar É só adorar que a vitóloga vai chegar É só adorar que a vitóloga vai chegar É só adorar que a vitóloga vai dar É só adorar que a vitóloga vai chegar É só adorar que acho que a vitóloga vai chegar Vália ser presoada chestnut 94 É só adorar que a vitóloga vai chegar É só adorar que a vitóloga vai chegar Não é a glória que deve passar O Senhor, o amor da camponeta A vida de nada que são, a geração A gente achou que o corpo imodou O Senhor chega e lhe traz o amor É por isso que hoje Que eu preciso adorar Ser fiel ao meu Senhor E glorificar Seja adorador Não vai na prova Seja adorador Seja adorador Eu sou adorador Seja adorador Não vai na prova Seja adorador Seja adorador É só adorar Mas a vitória não vai chegar Seja adorador Seja adorador Mas que tem adorador Seja adorador Seja adorador Seja adorador Não vai na prova Tá cansado, tá duradinho Tá duradinho